Salmo 16, escuta a palavra, nos dias 7, 8 e 9, se Deus quiser vou ficar aqui como nos três dias que tivemos do propósito, realizando todas as reuniões e dormindo aqui, me alimentando aqui, porque um dia na casa do Senhor vale mais que mil em outra parte qualquer, e eu estava lendo ontem, uma palavra que diz que mil anos para Deus é como um dia, a gente fica admirando porque o Noé viveu 950, não chegou nem um dia para Deus, é grande não é? Tem algum bebê precisando de uma benção aí bispo, ou é mamadeira? Se não for mamadeira é uma benção, os bispos tem que se movimentar não é? Quando vê as ovelhinhas gemendo tem que chegar e profetizar e abençoar e curar, não é? É assim que Deus, Deus me usa por causa disso, eu sou assim, se eu vejo alguém aflito eu vou lá e toque e falo Senhor cura, é, e aí Deus vai só botando na minha vida, ele é onde ele conseguiu o dom, eu consegui o dom jogando semente na terra, tomando atitude, dom é assim, recebe quem dá, quem negocia, talentos, vai curar o povo que Deus te dá o dom de curar, é, aqui é aula de pastor hoje então, você já assistiu a aula de pastor já? Quem assistiu? Ué, só isso? Eu transmito ao vivo? Reunião de pastor, nunca assistiu a reunião de pastor? Põe lá filho, salmo 16, confiança e fidelidade do crente e a certeza da vida eterna, salmo excelentíssimo de Davi, salmo o quê? Que coisa aí, você sabe o que significa excelência? E excelentíssimo? Rapaz, é só você botar no canal da câmara lá dos deputados, a vossa excelência, você só consegue assistir 10 minutos, mas olha lá, mas a vossa excelência está faltando com a verdade, mas você sabe que excelência, você se dirige a alguém dessa forma, quando esse alguém é superior na hierarquia, ou de alguma forma, você quer exaltar, mas eles caem em contradição, na vossa excelência, quer dizer, lá em Cineiro a gente fala assim, você é mentiroso, é a mesma coisa, traduzindo para Cineiro, esse tal a vossa excelência está faltando com a verdade de Cineiro, assim, você é um grande mentiroso, o mineiro, o mineiro fala na lata, então, excelentíssimo, traduzindo, salmo muito superior, de Davi, guarda meu Deus, porque em ti confio, a minha alma disse ao Senhor, tu és o meu Senhor, não tenho outro bem além de ti, as pessoas têm bens, uns mais, outros menos, outros, outros quase nada, mas as pessoas, elas elegem determinadas conquistas, como os seus bens, a casa, aliás, isso faz parte do secular, quando questionado, se você for comprar alguma coisa a prazo, a crédito, geralmente você é questionado, quais são os seus bens disponíveis, aí você fala, eu tenho uma casa, o valor de quanto? X, ah, esse é o seu bem? Você sim, ah, eu tenho um carro, assim, assim, eu tenho um terreno, um sítio, uma fazenda, eu tenho, e as pessoas elegem familiares, familiares, há quem diga que a família é o maior bem, mas, não é, é um bem, mas não é o maior, porque, eu já ouvi dizer que filhos abandonaram pais, pais abandonaram filhos, ninguém abandona um bem assim, o marido abandonou a mulher, a mulher abandonou o marido, ninguém abandona um bem assim, mas, Deus nunca te abandonou, e nem vai te abandonar, olha a forma de Davi adorar a Deus, eu estava pesquisando esses dias, uma madrugada dessas, de uma até as quatro da manhã, sobre orações dos patriarcas, eu fui na oração de Abraão, de Salomão, de Moisés, a de Moisés e de Elias, foram orações dramáticas, pediram para morrer, e aí, eu fui buscar as de Davi, porque eu ficava encucado assim, com a expressão de Deus, achei a Davi, homem segundo o meu coração, e aí, enquanto Moisés pedia e cobrava, o Davi adorava, e agradecia, e quando Elias reclamava e lamentava, o Davi adorava, eu falei, ah, por isso, que Deus falou, esse é o homem segundo o meu coração, mesmo tendo pecado, por quê? Olha o que que o Davi fala, eu não, Davi, Davi tinha muito ouro e muita prata, ele mesmo fala em 1ª Crônicas 29, eu estou dando ouro e prata particular, para a tua obra, para o templo, Davi era muito rico, e Davi tinha muitos filhos, Davi tinha fazendas, Davi tinha empresas, é só você ver lá em 1ª Samuel, Davi era, foi pioneiro em empreendimentos, Davi era um grande empreendedor, lá em 1ª Samuel diz assim, Davi lograva bom êxito, em todos os seus empreendimentos, olha lá, é 1ª Samuel filho? 18 né? 18 e 14, Davi lograva bom êxito, ou seja, Davi tinha sucesso, em todos os seus empreendimentos, pois o Senhor era com ele, ele era um empreendedor, um empresário, saiu lá de trás das malhadas, cuidados das ovelhinhas do pai, então um sujeito, que tinha tudo isso, ele enche o peito, ele declara, ele declara, olha, coloca lá de novo por favor, Salmo 16, a minha alma disse ao Senhor, Tu és o meu Senhor, não tenho outro bem, além de Ti, o ouro não é um bem que eu tenho, nem a prata, nem fazenda, nem isso, se foi falando, o Senhor é o bem que eu tenho, porque o bem, quando você elege alguma coisa, como um grande bem, você não quer perder, você guarda, você põe no seguro, você preserva, é comum as pessoas, botarem os seus bens no seguro, quem concorda comigo? Quanto mais valiosos, mais elas correm, para segurar o bem, e Davi disse, eu não tenho outro bem, além de Ti, uma pessoa que tem esse sentimento, e esse pensamento, Deus não tem reservas, nenhuma, para colocar, para investir, na vida dela, Deus pode encher você, das bênçãos, das conquistas, dos bens, porque você não vai trocá-lo, você não vai colocá-lo, no plano secundário, você entende o que eu estou falando? então o caminho, para prosperar, não é botar Deus, contra a parede, é cobrar de Deus, é eleger o Senhor, como o seu bem, mais precioso, é determinar, na sua vida, que você jamais, abrirá a mão dele, Deus não vai ter, nenhuma, reserva, porque ele conhece, os corações, porque tem muito crente, que luta, 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 e não consegue vencer, na vida, então, eleja o Senhor, faça como o Davi, e isso está registrado, exatamente, de forma didática, para que eu e você, possamos aprender, que, os bens, do secular, os bens deste mundo, eles perecem, eles, passam, não é? eles passam, mas, mesmo depois, que eu e você, passarmos daqui, esse bem, que o Davi, elegeu, como o único bem, ele continua, por exemplo, digamos, que você, tem uma casa, na praia, um bem, valioso, se for uma boa casa, ou uma mansão, não é? vale muito, ou uma bela casa, uma bela praia, uma praia famosa, todo mundo quer, passar lá, o verão, não é isso? e aí, você, é chamado, por Deus, aí você, se você for avisado, antes, você manda fazer um caixão, que caiba a casa, não é isso? não é? não, não é? ah, então, esse bem, não é, propriamente, seu, porque, o que é seu mesmo, é aquilo, que está aqui, com você, e quando você morre, continua com você, e o único bem, que vai continuar, conosco, chama-se, Deus, Senhor, dos exércitos, aqui, e no porvir, o resto, duvido, que você vai levar, e se alguém, botar no caixão, vai perecer, com você lá, as bactérias, vão acabar com tudo, não é? também, quem vai, um caixão, tão grande assim, não é? tem gente, que tem tanto bem, na terra, que o caixão, teria que ser do tamanho, dessa igreja, não é, que adianta? não, vai perecer tudo, mas se você eleger o Senhor, como o seu bem, o único bem, da sua vida, quando você passar, daqui para lá, e você vai vê-lo, face a face, você vai falar, agora eu posso ver, o meu bem, o meu patrimônio, a minha riqueza, é? agora eu posso ver, com quem sonhei, com quem falei, a quem glorifiquei, adorei, aquele que me livrou, aquele que me separou, me escolheu, então, Davi, encheu o peito, e falou, o Senhor, é o único bem, eu não tenho outro bem, além de ti, digo aos santos, que estão na terra, e aos ilustres, em quem está, todo o meu prazer, olha só, você entende isso aí, esse versículo 3? ele está dizendo o seguinte, ele está dizendo que, o prazer dele está nos santos, ou seja, nos irmãos, e nos ilustres, não, ele está dizendo, eu digo, digo aos santos, ele fala para as pessoas, para os irmãos de igreja, para os crentes, e para os ilustres, os reis, colegas dele, eu digo a eles, em quem está, todo, todo, ele disse todo, é como se ele dissesse, sou seu amigo, mas o meu prazer, não está na sua companhia, eu digo a você, meu prazer está, no Senhor, que é o único bem, que eu possuo, olha que alerta, as dores, se multiplicarão, àqueles, que fazem oferendas, a outro, a outro Deus, uma senhora, testemunhou, antes aqui, o médico, falou para ela, ou a médica, assim ó, a senhora, não tem cura não, se a senhora, ficar curada, só pode ir lá, na parecida, te agradecer, é, é parecida mesmo, não é? lá na dutra, não é na dutra? ela falou, dutra, eu vou agradecer mesmo, mas é, eu queria dizer para o senhor, que eu sirvo ao Deus vivo, ao Deus vivo, tem que ser assim mesmo, não adianta fingir, que está concordando, e balançar a cabecinha, está bom dutra, está bom, sim senhora, aí por dentro, você não concorda, não, não seja hipócrita, não, fala na lata, na lata, e eu não sou hipócrita, eu tenho um monte de defeito, mas eu não sou hipócrita não, eu falo na lata, e ela falou na lata, eu vou agradecer, mas é o Deus vivo, porque é esse que eu tenho, e temo, aí você tem a chance, de ensinar, aí a doutora falou, então ora por mim, olha, olha, você tem a chance de abençoar, aí você fica lá, é verdade, é verdade, é uma conversa rapaz, ah, ah, não meu irmão, nem adianta, pode falar, que eu sou mal educado, pode falar, o povo fica botando coisa, a mulher falou, deixa de cotado, não bicho morrer, nem nada, deixa de cotado, eu falei, que a porta estava estreita, ah, mas eu deveria ter chamado ele, em particular, não, em particular, eu, eu abençoo, dou abraço, o que eu tenho que falar, eu falo na hora que eu lembro, é, 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 é besteira, mas aí, olha o que o Davi continua falando, mostra lá filho, isso é um hino, né, de adoração, as dores se multiplicarão, isso aí está afirmando, aqueles que fazem oferendas, ofertas, ou, prestam cultos, a outro, a outro Deus, porque, verdadeiro, só tem um, eu não oferecerei, as suas libações, de sangue, nem tomarei, o seu nome, nos meus lábios, ou seja, do Deus estranho, o senhor é a porção, da minha herança, e o meu cálice, o que que é porção? Porção é uma parte, de um todo, né, uma parte menor, de um todo, o senhor é a porção, da minha herança, e o meu cálice, tu sustentas, a minha sorte, que coisa, às vezes, quando eu escuto assim, o senhor, tem uma sorte, só teve um jornalista, que falou, que eu tinha azar, eu provei para ele, que o que eu tenho, é sorte, e ele ficou, enrolado, estava ao vivo, lá no SBT, de manhã, no jornal, vocês devem ter ouvido, ele foi ligar para mim, eu comecei a colocar para ele, se você, leva uma faca usada, cai de um prédio, de oito andares, uma bomba, explode, bate seu carro, leva três tiros, a queima a roupa, e fui falando, e você está vivo, inteiro, que nem eu estou, é sorte ou azar, eu falei, o que foi, acabou a pira, engasgou, a agulha do negócio aí, é sorte ou azar, o sujeito, leva três tiros, cai de um edifício, afunda um barco, fica o dia inteiro, no meio dos tubarões, e assim vai, bomba, mas não sei o que, não sei o que, e naquele cantinho ali, alguém, e foram três, um pegou no ombro, um no braço, e o outro aqui, só esse dedinho aqui, que não está virando, é sorte ou azar? Hein doutor? Tu sustentas, a minha? Sorte, sustentar é nutrir, fortalecer, e nesse mundo, a sorte, ela vai se desgastando, enfraquecendo, mas com Deus, Deus a fortalece, hein? Tu sustentas, a minha? Sorte, e o jornalista, com o pescocinho fininho, eu falei, meu filho, você aguenta uma faca ousada dessa? Ele, peraí irmão, fala direito aí, eu não estou entendendo nada, para que que me provoca? Foi ligar para mim, eu desconfiei, que foi o réptil que deu o meu telefone, o repórter, cadê ele? Como eu lembrei, hoje eu vou te perguntar, cadê ele, o repórter? Ele está aí, eu acho que foi ele que deu, porque ele trabalhou lá na SBT, eu acho que foi ele mesmo, o menino lá, um novinho, que faz jornal lá, de manhã, primeiro impacto, Edu, o outro é meu amigo, o marcão do povo, quem sabia, já veio falando em mim lá, quem já viu? Mandou um abraço para o apóstolo, para o abispa, ele, o marcão, o marcão é gente fina, agora quem é magrinho lá, com aquele pescocinho, eu falei, meu filho, entra nessa, se você não tem a manha, nem passa a pé de facão, aquilo lá, tem um canivete e tora, aí vem falar besteira, é muita sorte, que o Valdemiro tem, você acha que você consegue, se você sair procurando hoje, você não vai achar 10 pessoas, que levou tudo isso, bomba, tiro, faca usada, queda de edifício, barco afundando, tubarão nadando em volta, você não acha muita gente, você não acha, mas se você for buscar na Bíblia, tem um que estava dentro da cova, os leões, o outro na fornaia de fogo, hein, então pronto, aí vem dizer, ele falou, o senhor, o senhor não acha que é muito azar, eu falei, não, eu acho que é muita sorte, aí comecei a perguntar para ele, você aguenta, um facão usado no pescoço, você sobrevivem a queda de oito andares, você consegue nadar no meio dos tubarões, quer argumentar comigo, me chama para um debate, é sorte, eu ia falar sorte para burro, mas não é não, não é banho, não é sorte para a gente, não é, para abençoado, não é, é desse jeito, o senhor sustenta a minha sorte, ei Davi, olha, que legal, as linhas caem-me, em lugares deliciosos, sim, coube-me, uma formosa herança, coube-me, uma forma, o que que é herança, herança, eu falei um dia desse sobre herança, o que que é herança? herança é aquilo que você recebe como salário, não é isso? Ah, você merece, porque você é bonzinho, você recebe? Não, é direito, porque o seu pai ou a sua mãe tem, e deixa para você, e quando Davi fala, coube-me, quer dizer, no inventário lá, na partilha, não é, dos bens, coube-me, uma herança, ou uma formosa? O que que quer dizer formosa? Perfeita, linda, é? Uma herança, uma formosa, quer dizer, o sujeito recebeu de herança, uma grande riqueza, e mesmo com essa herança, ele olhou para Deus, ele orou e falou, olha lá, perfeição, beleza, olha que, que herança, que herança, deve ser uma mina de ouro, não é? Porque tinha muito ouro, deve ser uma mina de ouro, mas ele falou, diante de tudo isso, ele falou, o Senhor é o único bem, que eu possuo, Deus não tem limites, para te entregar bênçãos, Deus não tem limites, para te entregar recursos, e bens, desde que ele seja, o seu bem, o seu tesouro, a sua riqueza, ou seja, o seu coração esteja nele, amém, igreja? Mostra lá, filho, por favor, louvarei ao Senhor, que me acolheu, aconselhou, perdão, louvarei ao Senhor, que me aconselhou, olha, meu Senhor aconselhou, o que está fazendo conosco, hoje aqui? O que Deus está fazendo, conosco hoje? Aconselhando, o conselho, é o ensino, meu filho, não faz assim, faz assado, não vai por aqui, vai por ali, é, e ele diz assim, louvarei ao Senhor, que me aconselhou, que me ensinou, não é? Ou seja, que me deu a sua palavra, tá? Deus estabeleceu, esse culto de adoração, que é, eu fico ansioso, para chegar, você viu que gostosa, adoração hoje, louvor? Muito legal, não é? Eu vi uns filhinhos, da África ali, eu acho, são da África? De onde? Angola? Um beijo para Angola, hoje eu estava assistindo, o Bispo do Rio, das três da manhã, tinha uma multidão, lá no São Paulo, lá tem uma igreja, no São Paulo, a outra, não, não é na Coríntia, não, a outra é, eu não esqueci o nome, como é que é? Futungo? No Futungo, não é? E o Bispo Rio, ele fala, meu Deus, mas por que tem no São Paulo, não tem no Coríntia, ele fala, lá não tem em Coríntia, é o bairro, chama São Paulo, então, eu estava assistindo, os angolanos lá, adorando, e dançando, e cantando, uma música linda, Osana, estava cantando Osana, e o africano, cantando Osana, é para chorar mesmo, que é, as vozes, são lindas, lá na África, o lugar lindo, eu sou apaixonado, pela África, I love, o África, olha lá, eu fico igual criança, quando eu vou para lá, o povo de fé, é milagre, você viu a última vez, mas vamos em frente, põe lá filha, por favor, louvarei ao Senhor, que me, aconselhou, até o meu coração, me ensina, de noite, o que você entende? que, o conselho de Deus, fica ali, guardadinho, armazenado, arquivado, tudo que Deus falava, com esse homem, ele guardava no coraçãozinho, aí de noite, quando ele se deitava, o coração dele, começava, a colocar, a distribuir, os conselhos de Deus, porque coração é o que? Pensamento, não é verdade? A coração é pensamento, você é, você não sabia não? Você achou que era o que? O que bombeu o sangue, isso aí se troca, hoje em dia, você não sabia não? Troca ou não troca? Não tem transplante? Então, imagina se, você tem um, você fala, Jesus está aqui, no meu coração, aí você precisa, de um transplante de coração, aí o doador, é um sujeito, fora da lei, aí o coração, com Jesus, vai embora então, não, coração é pensamento, Jesus está no pensamento, é onde Deus habita, no sentimento, no pensamento, até o meu coração, me ensina de noite, ou seja, de noite ele começava a pensar, naquilo que Deus tinha falado com ele, e aí ele aprendia, então, não é bom você, se deitar, e ficar pensando, nos problemas, nas dívidas, nas faturas, que vem essa manhã, pensa nas coisas, que você ouviu de Deus, porque o seu coração, vai te ensinar de noite, isso é para mim, essa noite, você não vai dormir? Dormir, um pouquinho acordar, você não vai dormir? A dormir, de novo, eu estava lendo, exatamente isso aí, só isso aí não, eu li até a constituição, essa noite, eu li a constituição, mas não é possível, está aqui, está aqui, então, até o meu coração, me ensina de noite, isso é, se eu guardar, os conselhos, que Deus me dá de dia, me fala de dia, se você guardar, o que Deus está te dando, logo mais a noite, seu coração, vai te ensinar, é? É desse jeito, põe lá filha, por favor, ai, eu sou doido, com esse versículo aí, eu amo esse salmo igreja, mas também não era para menos, né, esse salmo é o que mesmo igreja, como é que é isso? Excelentíssimo, eita salmo, você tem que ler ele em casa, pelo menos uma vez por dia, ele não custa nada, esse salmo, é excelentíssimo, de Davi, põe lá filha, lá embaixo, ouve o versículo 8, tenho posto o Senhor, continuamente, diante de mim, por isso que ele está, a minha mão direita, nunca vacilarei, tenho posto o Senhor, continuamente diante de mim, como, eu não consigo fazer isso, nem com os meus amigos, você consegue botar, os seus amigos, todo dia, dia e noite, perto de você, seus pais, seus filhos, seus netos, não, você não consegue fazer isso, com ninguém, nem com seus bens, já teve momentos, na minha vida, que eu tive, grandes dificuldades, em lugares, bem longínquos, eu desejei, ah, se aquela caminhonete, minha, tivesse aqui, eu tive que andar, 30 quilômetros, a pé, ah, se aquela minha caminhonete, traçada, tivesse aqui, quer dizer, nem isso, eu consigo, ter disponível, o tempo inteiro, disponível, nunca, sua mulher, vai estar, full time, o tempo inteiro, disponível, para te apoiar, nem o seu marido, nem seus filhos, nem seus pais, nem os seus amigos, nem os seus bens, vão poder, estar à sua disposição, o tempo inteiro, você tem uma casa, que é um bem, em algum momento, você vai estar, sem lugar para dormir, para descansar, e vai estar, muito longe da sua casa, o único bem, que pode estar, diante de mim, coloca lá, a expressão, tenho posto o Senhor, continuamente, o único bem, que pode estar, dia e noite, diante de mim, o tempo inteiro, em todas as horas, chama-se, Senhor dos Exércitos, é único, é único, ah, mas o meu relógio, você já perdeu o relógio, já esqueceu, a aliança, já esqueceu, até a dentadura, você esquece, às vezes, esquece, dentro do copo, né, só para descontrair, um pouquinho, essa noite, não dormi, nem uma hora, aí eu estava tão mal-humorado, tão triste, aí eu, eu quando eu vejo vocês, eu fico meio besta, e meu coração, começa a se alegrar, esse besta aí, é lá de cineira, é contente, entendeu? meio abestado, sabe? Essa reunião, é incrível, é dos adoradores, e Deus estabeleceu, quem vier adorar, vai crescer, vai ser abençoado, os que vêm adorar, é porque elege o Senhor, como o bem da sua vida, é? é isso, tenho posto o Senhor, diante, de mim, tenho posto o Senhor, continuamente, né? Nunca está fora, nunca está longe, é isso? Ah, esse é o segredo, esse é o segredo, porque não é toda hora, que você vai estar, vai estar contente, esse Senhor, não foi aquele, que eu abracei ontem aqui? Não, não é outro, ele veio ontem? É outro? Pô, é meio golzinho, eu vou lhe dar um abraço, daqui a pouco, tá? Esse papelzinho, é do médico? Tenho posto o Senhor, a expressão é impressionante, né? Eu tenho posto, onde você pôs isso? Onde você pôs aquilo? Onde você pôs aquele? E como é que alguém faz para pôr o Senhor diante dele? Hein? Como é que a gente faz? Adoração. É. Deus pode estar, estar longe, se você adorar, Ele vem para perto. Essa adoração, pode ser em forma de oração, de canção, né? De louvor. O Davi, ele era apaixonado, ele fez muitos hinos, muitas músicas, quando ameaçavam ele de morte, ele louvava, ele adorava, ele cantava, ele escrevia, ele compunha, quando fazia um festa para ele, ele fazia a mesma coisa. É. Davi já tinha, o projeto de Davi era, era adorar. É. Deus não vai censurar você por ter projetos, mas o principal projeto, se for adorar, todos os outros vão dar certo na sua vida. todos. Pode ter certeza disso. É. Todos os outros. Tenho posto o Senhor diante de mim, olha que coisa maravilhosa. aí você deve estar matutando aí. Você sabe o que é matutar? É pensar, é? É que lá na minha terra é matutar. vocês aqui em São Paulo perguntam, o que você está pensando, o que o fulano deve estar pensando? Minha mãe falava, o que você está matutando aí, meu filho? É porque vem de matuto, entendeu? Mas é pensar também. E, você deve estar pensando, mas como é que eu vou botar o Senhor diante de mim? bom, lá na introdução da mensagem, ele botou o Senhor diante dele, quando falou, não tenho outro bem além de ti. Você está entendendo agora? Olha como é que ele começa a oração dele, olha. Não tenho outro bem além de ti. Aí Deus, abriu as mãos, abriu o coração, abraçou, ficou ali com ele. Ele ali já colocou Deus, diante dele. Ele já colocou o Senhor diante dele. E como ele estava o tempo inteiro assim, mesmo, quando ele olhava, às vezes o adversário, aparentemente prosperando, à frente dele, os inimigos de Deus, ele, ele ensinava, agrada-te do Senhor. E ele satisfará os desejos de seu coração. não te indignes por causa dos malfeitores. Isso era meio que para ele, entendeu? Olha lá, Salmo de Davi, não te indignes por causa dos malfeitores. Ele viu os malfeitores se dando bem, os que fazem o mal, mas na verdade não estava se dando bem, porque a hora dele chega, o fracasso, a humilhação, a derrota, e aí ele deixou para nós. Teve até um colega dele, um outro salmista, que ele disse, eu quase endoidei, achando que o ímpio se dava bem. Eu como crente me dava mal, olha lá, o asaf, olha, eu quase, olha, quanto a mim, porém, quase, me resvalaram os pés, quase caí, pouco faltou para que se desviasse dos meus passos, pois eu, eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Olha só, o Davi mandou um recado para ele, e para nós também. É? Olha lá, o sujeito vive uma vida errada, se dá bem, rapaz, você não tem a manha, não entra. Não vai nessa, não, ele vai, como dizem na minha terra, ele vai, se estrepar. Estrepar é pesar no espinho. Entendeu, mano? É, lá na sua terra deve ter isso também. Fulano, fulano encravou, se estrepou. Né? E, e para tirar não é fácil não, tem que ter agulha, e aí fura outro buraco. Não vai nessa. eleja o Senhor o seu bem, e vamos em frente, deixa ele cuidar de você. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e quase todas as outras coisas. eu tenho que conferir na minha Bíblia aqui então. Põe lá, filho. Buscar e pôs em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça. Ah, desculpa, igreja, são todas, Todas essas coisas serão acrescentadas. Alguém já me perguntou, ô, 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 quando você está pregando lá, você erra ou é de propósito? Eu falei, vai lá conferir. Todas essas, as outras coisas vos serão acrescentadas. A sugestão é, faz dele o seu bem, o seu tesouro, sua riqueza. Continua lá no 16, filho, você voltou? ué? Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, por isso, que ele está a minha mão direita. Nunca olha o versículo 9, que riqueza também, Portanto, está alegre o meu coração, e se regozija a minha glória. Também a minha carne repousará segura, pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção do teu filho. Olha, olha o versículo 11, far-me-ás ver a vereda da vida. A vereda é um caminhozinho estreito, uma picada, uma trilha que encurta o caminho. Você tem um destino, você faz uma vereda ou passa por uma vereda, um trilho, você chega mais rápido. Então, vereda da vida. Deus far-me-á ver, far-me-ás ver a vereda da vida. Ele me mostra a vereda, o caminho para a vida, vida com qualidade. Se eu me orientar, se eu escutar os conselhos dele, eu vou ter uma vida plena, uma vida abençoada. Olha isso aqui, na tua presença há abundância de alegrias. abundância de alegrias. Quer dizer, eu não vou me alegrar ou me satisfazer com as conquistas. Ainda que por ser ignorante, uma grande maioria pensa, se eu conseguir isso, hoje eu vou estar satisfeito, não vai estar nada. Não existe ninguém satisfeito. Ninguém. O sujeito diz assim, se eu um dia conquistar um milhão, eu vou estar tranquilo. Ele conquista um milhão e não vale mais nada e ele vai querer dez milhões. Se conquistar dez, vai querer cem. Aliás, isso é bíblico. os olhos nunca se saciam, se satisfazem. Olha, presta atenção, mostra lá a palavra, por favor. Versículo 11. Vá-me às ver a vereda da vida, na tua presença há abundância. O que é abundância? Abundância é o quê? Abundância é aquilo que excede ao necessário. Você precisa de dez e você consegue vinte. Isso é abundância. Né? E abundância de alegrias, no plural. Ou seja, motivos, razões, diferentes razões para se comemorar. Tem gente que fala, eu sou alegre nisso aqui, sou feliz nisso, mas na outra área. Então, na presença de Deus, não saia da presença de Deus, põe o Senhor continuamente diante de você, porque na presença dele é que há abundância de alegrias. Muitos motivos para você se alegrar. Muitas razões. A tua mão direita há delícias perpetuamente. Amém, igreja? Essa é a palavra de hoje. fiquem de pé, por favor. Quem entendeu a palavra? Depois você lê esse salmo bem tranquilo. É? Eu li também o 15. aliás, antes desse aí eu li o 15. É extraordinário. Quem vai habitar no teu santo templo? Né? e li outros. E li também Isaías 52. Aí depois que eu li a Bíblia, eu falei, agora eu vou ler a Constituição. Aí descobri que no Brasil não se obedece a Constituição. na verdade eu já sabia, você sabia também, né? Estão nem aí. Estão nem aí. Nem aí. Nem aí. E os direitos que a Constituição me dá, eu não posso me valer deles. Porque há aqueles que arbitram, eles não gostam de mim, então eles vão arbitrar contra mim. A Constituição deveria varrer esse tipo de autoridade. Deveria ter uma regra rígida. Obedeceu a Constituição, fica no obedeceu, sai fora. Deveria ser assim. Para que que existe a Constituição? Está lá. Mas aí eu coloquei a Constituição de lado e falei, eu vou botar o Senhor diante de mim. Eu vou confiar em homens ou nada. Ou nada. Eu vou confiar em Deus. É isso. Igreja, ajude a obra do Senhor, seja fiel aos dízimos. se eu puder te dar um conselho, eu vou dizer a você, peça para Deus te fortalecer e te dar ânimo para quando chegar o carnezinho dos empreendedores, você fala, Senhor, a minha vida hoje dá uma guinada, eu vou ser uma empreendedora, um empreendedor, como o Davi que cuidava de ovelhinhos do papai lá no pasto, os irmãos puxavam orelhas, zangavam com ele, seu presunçoso, você largou as poucas ovelhas lá, e ele virou um empreendedor, os irmãos foram tudo trabalhando na empresa dele, tudo trabalhando na empresa dele, o Eliab, o bonitão, foi ser gerente numa das empresas de Davi. como é que você sabe, era a maior empresa, você acha que o Davi com o coração que tinha ia deixar os irmãos lá de fora, mas não deixou mesmo, se bem astrado, até o papai dele trabalhava lá, porque ele lograva bom êxito em todos os seus empreendimentos.